Tá querendo! Bota-se que pode! Bota-se que pode! Música E a equipe não me segue E a equipe não me segue Bata essa galera e bate a cidade Fope, fope, fope Que saco a jogada aí, ó Basta coragem, basta coragem Fope, 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 fope Fope, fope Vamos lá Vamos lá Ajudar, ajudar, retornar Viva o que está aqui Vamos lá Ajudar, ajudar, retornar Viva o que está aqui Fala, amor, 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 amor É da paixão e da paz Me traga e tu chama Nessa diversão Estou na posição Capa, cara, tá só Basta, 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 basta Ajuda, gang, dance Capa, basta, 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 basta. Opa! Cate! Cate! Quando se invade a madrugada, amor Não chega o som que a força dana valor Eu e você dançando um salão E a gangue do eletro sacudindo o propão Pra o terreno do chalá de doce É todo mundo no sul, pra você morrer Aqui pelo que tente, aqui pelo que tente A nossa galera invade o cidadão Amém. Falar da flor é bom, mas é da paixão e da paz O ventre é que tu chala, é só diversão Eu sou o meu coração Quem gostou ainda, então?